Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada hoje pelo presidente Michel Temer. A estação fica em Salgueiro, no sertão pernambucano. As águas do Velho Chico vão beneficiar mais 7 milhões de pessoas no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. No pequeno depósito nos fundos de casa, Salvador guarda a comida dos bichos e o feijão que produziu na pequena propriedade. O lixo foi fraco, muito pouco, espiga pequena, que é o reservatório de feijão, que a gente entra as vazias e deixa as vazias, que é o costume que a gente tinha de antigamente. Na parede da sala, há foto dos 16 irmãos e da mãe. A casa, aliás, é a mesma em que ele nasceu e onde espera encerrar essa vida. O sertanejo, de 72 anos, nunca imaginou que um dia ia ser vizinho do São Francisco, sem precisar abandonar o pedaço de terra onde guarda tanta recordação. A água é vida. A água é vida. Tudo na vida, a água é o melhor. Ela representa tudo, tudo na vida da pessoa. Sem água, ninguém é nada. Para mim, é muito bom. Só em ver a água, só em ver a água passando aqui, perto, para mim, já é um milagre. Elaine foi até o canal para conferir. O velho Chico realmente chegou. Todos estão gostando, né? Que o canal está passando, pertinho de casa. Aí fica melhor. A terceira e última estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do São Francisco está pronta. Fica em Salgueiro, no Sertão Pernambucano, e vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Só este trecho do projeto custou 30 milhões de reais. As outras duas estações de bombeamento do Eixo Norte já foram entregues e estão funcionando em fase de testes. Nós estamos a 80 quilômetros de onde a água do Rio São Francisco é captada, em Cabrobó, também no Sertão Pernambucano, para entrar no projeto de integração. Este é o ponto mais alto do Eixo Norte. São 170 metros de altura. As três estações de bombeamento foram construídas para superar essa barreira da altura. Agora, as águas do Velho Chico seguem rumo ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, apenas com a ajuda da força da gravidade. A água bombeada ampliará o atendimento aos pernambucanos, atingirá o Ceará até setembro e seguirá o seu caminho para contemplar futuramente o Rio Grande do Norte e uma boa parte da Paraíba. Veremos o Eixo Norte reproduzir a onda de prosperidade e otimismo que o Eixo Leste desencadeou, em Pernambuco e na Paraíba, onde já garantimos segurança hídrica para quase 2 milhões de pessoas. O presidente Michel Temer acionou o mecanismo que pôs a terceira estação em funcionamento. Além das três estações, o Eixo Norte possui 15 reservatórios, 8 aquedutos e 3 túneis. O custo total do empreendimento é de 5 bilhões e 800 milhões de reais e ele tem hoje 96% das obras concluídas. A previsão é que tudo esteja pronto até o final deste ano, atendendo mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios. Você acionar aquele botão e aquela enxurrada, aquela enchente de água, uma coisa extraordinária aqui no Nordeste do país. De igual maneira agora no Eixo Norte. Então o que vai acontecer, até o final do ano, Fortaleza, tal como Campina Grande e outras tantas localidades, não terão mais falta d'água. Há três anos, Matheus ajuda a tornar realidade o projeto de integração do Rio São Francisco. Este é o primeiro emprego de carteira assinada do pernambucano, que nasceu no sertão e sabe bem o valor de ter água em casa. Por isso, tem orgulho da missão que lhe foi confiada. Eu acho importante, né, porque vai ajudar a levar água para quem não tem, principalmente para a gente, que a gente não tinha e agora a gente tem, né. Eu acho muito importante porque eu vou estar ajudando alguém que não tem água. Na região do delta do Rio Parnaíba, no Piauí, chove pouco. Com obras de irrigação, a região seca se transformou em oásis para produção de frutas que já abastecem diversos estados do Brasil e também são exportadas. Agora, mais água será distribuída por lá. A nova área irrigada terá o dobro de tamanho e deve se converter em mais produção, emprego e renda para as famílias agricultoras. A acerola é colhida na roça do pequeno agricultor Antônio Lúcio, tanto verde quanto madura. Cada tipo tem um destino diferente. Uma está pronta para ser vendida na região, para consumo imediato. Já da verde é extraída a vitamina C, para exportação. No terreno também se planta mandioca, banana e outras variedades durante o ano todo. Tudo orgânico. Mas tirar alguma coisa da terra aqui nem sempre foi fácil. A região de Parnaíba, no norte do Piauí, é seca, com chuvas irregulares. Antes de vir essa irrigação para cá, você só produzia no inverno. E era quando era inverno que chovia, né. Porque geralmente os invernos, no passado, chovia, um mês, dois meses, não dava para você criar a produção. Hoje não, hoje é bem diferente. Se você planta irrigado, a produção é garantida. É um sistema de irrigação formado por adutoras, estações de bombeamento e cerca de 15 quilômetros de canais, que permite a produção contínua na região. O chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos atende uma área que equivale a cerca de 2.300 campos de futebol nos municípios de Parnaíba, Bom Princípio e Buriti dos Lopes. A água é captada do rio Parnaíba e distribuída para mais de 60 famílias de agricultores. O forte aqui é a produção de frutas. Sabemos hoje que a população necessita muito de alimentos, e alimentos de qualidade, alimentos sem esses industrializados. E aqui nós temos esse grande potencial, porque nosso município é banhado por três rios, praticamente perene, que é o rio Parnaíba, o rio Igarassu e o rio Portinho, onde nós temos grande fartura de água. E sabemos que a água é um fator importante na produção de qualquer alimento. O projeto já está em operação há vários anos. Atualmente gera 3 mil empregos diretos e indiretos, e uma receita de mais de 30 milhões de reais, que deve crescer com a ampliação do perímetro irrigado. As obras na segunda etapa do projeto, que estava com mais de 70% de execução, estão paralisadas, mas vão ser retomadas em breve. Na segunda etapa, o perímetro irrigado vai atender uma área duas vezes maior do que a que já está em operação. A expectativa é que pelo menos 300 famílias de pequenos produtores rurais aqui da região sejam beneficiadas. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço para a conclusão dos trabalhos da segunda etapa do projeto. Também serão contempladas empresas, e a expectativa é que milhares de novos empregos sejam abertos. Vamos investir 54 milhões na conclusão da etapa 1 do empreendimento e do início das obras da etapa 2. Daremos continuidade a um projeto essencial para o desenvolvimento da Parnaíba e região. A receita bruta local, os agricultores que foram de 34 milhões, vão saltar, poderão ultrapassar 127 milhões de reais. Tudo isso é esperado da consolidação do perímetro irrigado do tabuleiro litorâneo. Para o presidente Temer, o projeto leva mais desenvolvimento econômico e social para a região. Na verdade, vai produzir, primeiro, fazer um progresso extraordinário no chamado tabuleiro litorâneo, né? Portanto, aqui para o Piauí e, naturalmente, para a Parnaíba. Ao mesmo tempo, haverá uma geração de cerca de 17 mil empregos, que é uma coisa importantíssima. A expectativa é que aconteçam mais casos como o do Hugo, que estava desempregado e viu um recomeço na colheita das frutas que brotam da irrigação. Aqui é uma fonte de renda boa. Tem gente que já até tem filho na faculdade, através de trabalhando aqui, com esforço. Aqui quem ganha o dinheiro é você mesmo. Você mesmo tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer a sua produção para você ganhar. Quanto mais você trabalhar, mais você ganha. O governo sinalizou a garantia de recursos para manter as bolsas de estudos que são pagas a professores e alunos que desenvolvem pesquisas. Em reunião hoje para discutir o assunto, ficou definido que o objetivo é priorizar recursos para a educação. Os ministros da educação e do planejamento se reuniram com a diretoria da CAPES para discutir uma saída e garantir recursos do orçamento para as bolsas, que são destinadas a professores e alunos que fazem pesquisas científicas no Brasil e no exterior. No orçamento do ano que vem, está prevista uma redução de despesas para corte de gastos, o que deve impactar também o Ministério da Educação e, consequentemente, a CAPES, que é ligada à pasta e faz a distribuição das bolsas de estudo. Logo após a reunião, o ministro da Educação, Rocieli Soares, conversou com os jornalistas e disse que o governo está trabalhando para garantir a manutenção das bolsas. Nós estamos num momento de limitações, é um momento difícil que o Brasil tem atravessado na economia, que traz reflexos ao limite, mas é uma prioridade para o governo buscar a solução para a educação como uma área prioritária. E o governo vai trabalhar nesse sentido, garantir as bolsas que são hoje destinadas à CAPES. Em Parnaíba, no Piauí, o presidente Michel Temer também comentou o assunto e reforçou que não vão faltar recursos para os pesquisadores. O orçamento destinado, evidentemente, se faltar, nós não vamos deixar faltar. Ainda ontem eu fiz uma longa reunião com todo o conselho científico, entre o qual os membros do CAPES, e nós tratamos exatamente desses temas. Então, se houver problema eventual nessa direção, eu não vou deixar faltar. Eu compensarei. Mas eles estão conversando sobre isso. O ministro do Planejamento, o ministro da Educação e, naturalmente, o presidente da CAPES. Ficou decidido também que outras reuniões vão ser feitas para discutir saídas e garantir recursos no orçamento. A proposta final deve ser apresentada ao presidente Michel Temer nas próximas semanas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e um bom final de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.